O DVD deles, Alisson e Rian, aqui. Boa noite, meninos! O DVD deles, Alisson e Rian, aqui. Larga do meu pé. Dizer que é gostoso não é muito fácil, pode ser. Mas também tenho contatos, vou provar para você. Minha gente é lotada, tem mulher de arrasê. Inclusive, acabei de apagar você. Se liga, dá um tempo, vou sair de me divertir. Beber muita cerveja, hoje eu quero é ser feliz. Não sou seu riqueto, que manda e desmanda. Faz o que quiser. Acorda pra vir, não estou no país. Só você de mulher. Não sou seu riqueto, que manda e desmanda. Faz o que quiser. Pega seu rumo, segue sua estrada. Larga do meu pé.